Música Nesta quarta-feira os parlamentares iniciaram a ordem do dia com a discussão do projeto apresentado pela deputada Zeidã que determina o tombamento do Tamoio Futebol Clube por interesse social, histórico e cultural do estado do Rio Após quase duas horas de discussão, o projeto foi aprovado em votação nominal e vai para sanção ou veto do governador A deputada Marta Rocha defendeu o voto favorável ao projeto para que o clube localizado no município de São Gonçalo possa ser utilizado como um equipamento público a serviço da população Seria bom que ao invés de vender esse imóvel, o município de São Gonçalo em parceria com o governo do estado estagasse ali por exemplo equipamento esportivo destinado a jovens de situação de vulnerabilidade destinasse ali um centro de atendimento a mulheres vítimas de violência, um grande centro cultural Então nesse sentido foi o nosso voto pelo tombamento e que no momento posterior esse espaço seja apresentado aproveitado com um equipamento para garantir a cidadania da população de São Gonçalo O projeto do deputado Daniel Librelon que cria o programa de distribuição de absorventes higiênicos para a população em situação de rua também foi discutido e recebeu nove emendas Segundo o texto, os absorventes serão entregues por meio do serviço de abordagem social e pelos centros de referência especializada para a população de rua, também conhecidos como centros POP A matéria retorna para análise das comissões Na pandemia agravou muito a quantidade de pessoas em situação de rua E muitas mulheres se encontram nessa situação, muitas delas usam objetos para conter esse fluxo E isso vai agravando mais a sua saúde e vai lhe incomodando, a gente sabe que é muito constrangedor E como defensor dessa bandeira e que fico pleiteando sempre nas minhas pautas Em defesa de vós, pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas em situação de rua Venham por meio desse projeto apresentar essa atenção Pois eu tenho certeza que o estado do Rio de Janeiro tem a ganhar O povo feminista tem que ganhar e a saúde também do nosso estado tem que ganhar O povo feminista tem que ganhar e a saúde também do nosso estado E aí